Olá pessoal, nós somos Doutrinisco Ideias, meu nome é Giovanni. Eu sou o Felipe. E estamos com mais uma receitinha pra vocês. Essa semana vamos fazer mais um hambúrguer no canal. Vai ser o hambúrguer de shimeji. Você vai ver que é super forte de fazer e fica uma delícia. Vamos aos ingredientes? 200 gramas de shimeji, azeite, pimenta, salsinha e cebolinha. Aqui é a gosto. Aqui nós temos de meia xícara a uma xícara de farinha de grão de bico ou você pode também usar de arroz. Essa aqui é bem proteica, com fibra e também sem glúten. Meia cebola, páprica defumada e sal a gosto. Vamos à moda de preparo? Tá, o shimeji. Mas vocês também podem estar triturando ele no liquidificador ou no processador que a gente quis fazer dessa forma. Quer ver também que pode fazer na mão. Então, a gente vai colocar uma salsinha e cebolinha. Vamos colocar a páprica defumada. A gente vai temperando. O sal tudo a gosto. Vamos colocar a cebola. pimenta. E aí, a gente dá uma misturada para pegar os sabores. Vamos fazer aqui no mixer. Agora, a farinha. Isso. E vamos misturar. E é nessa hora também, depois que você vai dar uma olhadinha como ficou o tempero, tá? Gente, então, ó. Deu consistência. Vocês vão fazer uma bolinha aqui, ó. E vocês vão achatando ele. E aí, o tamanho que vocês quiserem também. Tá? Ó. E aí, vocês podem assá-lo ou fazer na frigideira. A gente vai dar aqui, vai dar uma grelhadinha. Manusear um pouco com cuidado. Gente, e olha como ficou o nosso hambúrguer de shimeji. Que delícia. Gente, então agora nós vamos experimentar e assim, gente. Lembrando que você pode colocar o nosso cheddar que tem no canal, né? Dá para colocar a maionese de linhaça, a maionese de biomassa de banana verde. Gente, olha que delícia. Que lanchão bonito. Vamos ao que interessa. Experimentar. Delícia, gente. Olha. E dá para congelar também, né? Os cogumelos são os mais proteicos, né? E segundo o que a gente pesquisou, tá, gente? E também tem proteína na nossa farinha de grão de bico. Tá bom? Muito obrigado para os nossos inscritos que estão se inscrevendo, que curtam, que comentam. Para você que já se inscreveu no canal, não se esquece de clicar no sininho para ativar as notificações e principalmente, compartilhe nas redes sociais para mais gente conhecer o nosso canal. E um beijo no meu coração. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.